Esse é o Uncapsule e nós vamos falar dos desdobramentos da quebra do banco Silicon Valley lá nos Estados Unidos. A gente falou sobre isso ontem, mas é lógico, eu avisei no vídeo de ontem que o grande problema quando quebra banco é porque tem muita alavancagem, então um monte de cliente fica sem poder tirar o dinheiro do banco e isso pode acabar quebrando outras empresas também. O principal aspecto disso deve vir agora na segunda-feira, mas hoje já teve um problema. Hoje o USDC já despegou. Vamos entender o que significa isso e qual é o impacto que isso pode ter na sua vida. Essa notícia foi sugerida por Ditadura 2.0, Padeiro Safado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é a USDC? Ela é uma das principais moedas pareadas ao dólar. Ela é uma criptomoeda emitida pela Circle, que é uma empresa de investimentos lá nos Estados Unidos. E em tese o valor dessa criptomoeda é sempre o mesmo do dólar. Você pode pensar, mas para que a pessoa vai ter uma moeda que vale o mesmo que o dólar sempre? E na verdade o que acontece? É porque para trocar dólar por criptomoedas é complicado, dá trabalho. Os bancos cobram tarifas e coisa e tal. Então o pessoal que quer investir em criptomoedas, fazer day trade, esse tipo de coisa, comprar, vender, comprar, vender, é mais fácil para eles vender a criptomoeda para a USDC, por exemplo, porque é a mesma coisa que o dólar, é pareado ao dólar e depois com aquele dólar comprar outra criptomoeda, então eles podem ficar transacionando sem precisar mexer com o dólar de verdade, porque tem toda a burocracia com isso. Então tem várias moedas desse tipo, tem o SDT, o SDC, que são moedas pareadas ao dólar. E como é que você garante que essas moedas são pareadas ao dólar? A empresa que emite essas moedas, ela tem uma reserva, porque se todo mundo quiser tirar os USDC todos, a empresa tem que ter dólar de verdade para bancar até a última moedinha. Só que, adivinha o que aconteceu? Vocês lembram, a gente falou ontem da quebra do banco Silicon Valley Bank, era um banco que era muito focado em empresas inovadoras, empresas de tecnologia, era um banco grande, não era um banco pequeno não, assim, não era dos maiores lá dos Estados Unidos, mas era um banco bem grande. E a Circle, que é a empresa que fornece o SDC, ela tinha cerca de 3.3 bilhões de dólares no Silicon Valley Bank, no SVB, ou seja, a empresa que garantia o SDC, uma grande parte do SDC, do dólar de verdade, estava nesse banco. E aí, imagina o seguinte, você tem o SDC. Você sabe que agora a Circle não tem como garantir todos os SDC para dólar, então, imediatamente o pessoal começou a vender o SDC por dólar, trocar o SDC por dólar e coisa e tal, e o que isso levou? Levou ao fenômeno chamado de DPEG. DPEG é um termo usado em criptomoedas e coisa e tal, que significa que aquela moeda que deveria ser pareada ao dólar não está mais pareada ao dólar. Ou seja, em tese, um SDC deveria valer sempre um dólar, só que está valendo 90 centavos de dólar, porque está todo mundo querendo vender, e aí você vende, aumenta muito a oferta, e não tem demanda de gente querendo comprar o SDC, o valor acaba caindo. Numa situação normal, sempre tem gente vendendo, gente comprando, a coisa equilibra mais ou menos, fica tudo bem. Como agora tem um monte de gente desconfiada que a USDC vai perder valor, a empresa não vai ter como bancar todos os dólares, por quê? Porque uma boa parte das reservas ficou preso lá no Silicon Valley Bank, o pessoal começou a trocar o SDC, e aí você está com esse problema, né? E é um problema bastante crítico, para você ter uma ideia, a Coinbase, que é a maior empresa lá nos Estados Unidos de exchange, né? No mundo todo é a Binance, mas lá nos Estados Unidos é a Coinbase, eles pausaram temporariamente a troca de USDC por dólar, ou seja, se você tem USDC lá na Coinbase, meu amigo, boa sorte para você. Enfim, vão ficar, estão dizendo aqui que vão aguardar no final de semana, enquanto os bancos estão fechados. Quando reabrir os bancos na segunda-feira, vai voltar, segundo eles estão dizendo, né? E a mesma coisa fez a Binance, a Binance informou que suspendeu temporariamente a conversão automática de USDC para BUSD. BUSD é uma outra moeda também, que é Binance USD, que é também pareada ao dólar, né? Por quê? Porque o pessoal estava trocando muito USDC por BUSD, e o USDC pode não ter valor a mais, né? Então, isso é o grande problema que está acontecendo. Esse que é o grande problema que eu falei para vocês. Quando uma empresa, por exemplo, Americanas aqui no Brasil quebrou. Quebrou, muito triste, muito chato. Para quem tinha investimento na Americanas terrível e coisa e tal, para quem é empregado na Americanas tem o risco de demissão, infelizmente, a verdade é essa, tem o risco até de ficar sem receber alguma coisa. Para quem é fornecedor da Americanas também um problema sério. Mas para quem não tem nada a ver com Americanas, que é uma grande parcela do Brasil, não vai mudar nada, né? Agora, no banco tem esse problema. Por quê? Porque um banco guarda dinheiro com outro. Tem muita relação entre bancos. Então, quando um banco quebra, isso costuma dar esses efeitos em cascata, né? E, por enquanto, não foi nenhum outro banco. Mas, o que está acontecendo é que podem ter outros bancos na mesma situação, e tem um monte de empresas que estão ligadas a esse banco. Então, o efeito é muito maior, né? O Matt Lavigne, ele explicou aqui, em um parágrafo, qual é o problema do SVB. O que fez o Silicon Valley Bank quebrar, né? E ele explica o seguinte, ele é um banco das startups, das empresas que estão começando agora, né? Ou então, o banco do cripto, que também foi o caso do Silvergate, que foi outro que quebrou também. A questão toda é a seguinte, você faz um bocado de dinheiro. Esse pessoal tem muito dinheiro, deposita no seu banco. Seu banco está cheio de dinheiro, tanto das startups, quanto das criptomoedas e coisa e tal. Só que, o pessoal deposita dinheiro no seu banco, você tem que remunerar esse dinheiro. Então, você pega esse dinheiro e investe em coisas de longo prazo, como, por exemplo, hipotecas, que pagavam 1% ao ano de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Você consegue comprar muitas dessas hipotecas de imóveis e coisa e tal. E o que acontece? Você consegue remunerar o seu pessoal, e o pessoal deixa o dinheiro lá mesmo, porque todo mundo está com muita grana, tudo bem, tudo tranquilo. Até o momento que o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, aumentou a taxa de juros. A taxa de juros do FED hoje está em 4,75%. Então, aquele empréstimo que você fez lá atrás, a 1%, está te fazendo perder dinheiro, porque ao ano, a taxa de juros do FED já é 4,75%. Então, você recebendo só 1%, você já está perdendo dinheiro. Só que o pior não é isso. O pior é que essa taxa de juros mais alta também impacta diretamente o seu cliente. Então, aquela empresa de cripto, aquela empresa inovadora, que estava cheia de grana, não tinha onde guardar dinheiro, deixava tudo parado no seu banco, esse pessoal começa a tirar dinheiro de lá. E aí, o que aconteceu? Os seus clientes começam a tirar o dinheiro, porque agora eles não têm também dinheiro, eles estão precisando para fazer frente às necessidades dele. E agora você está preso a uma hipoteca que você comprou lá atrás, quando estava com juros mais baixos. E aí, o que você faz com isso? E aí, o que aconteceu no caso do Silicon Valley Bank? Começou a surgir o rumor desse problema. Aí um monte de gente começou a tirar dinheiro. É lógico, quando você acha que o banco vai quebrar, você tira o dinheiro do banco. Evidentemente, a primeira coisa que você faz. E aí, esse foi o grande problema da história, foi literalmente uma corrida ao banco. E o Silicon Valley Bank, então, pegou essas hipotecas todas e começou a vender no mercado. Só que, lógico, ninguém quer comprar agora, porque essa é uma hipoteca de valor mais baixa. Ele acabou tendo um prejuízo enorme nessa história. Ficou negativo 38 bilhões de dólares isso daqui. E daí, quebrou. Não tem dinheiro. O SDC, então, já está devendo aqui 3,3. Perdeu 3,3 bi no SVB. Não, olha só. Não necessariamente perdeu, tá? Exposição de 3,3 bi no banco. Por quê? Porque não quer dizer que vai perder tudo, mas certamente uma parte pode perder, né? Outra coisa, isso daqui é muito triste. Isso aqui, o SVB é um banco, tá? É um banco normal. As pessoas têm conta nesse banco. Então, está aqui uma agência do SVB lá na Califórnia e o pessoal fazendo fila, porque quer tentar sacar, quer ir no banco 24 horas, lá tentar sacar o que tiver no dinheiro. Veja, é bem possível que o pessoal, pessoa física, quem tem pouco dinheiro no banco, não vai ter problema. Lá, como aqui, o Banco Central dos Estados Unidos faz uma espécie de seguro para esses bancos, para pelo menos contas abaixo de um determinado valor, você pode sacar... O Banco Central garante aquele valor. Então, você não perde. Então, quem tem conta com pouco valor, você pode sacar. Só que aquele negócio é o procedimento. Você tem que entrar com o processo, provar que você tinha o dinheiro, você vai receber não sabe quando, é um seguro, né? E muitas vezes a pessoa está contando com aquele dinheiro na conta ali. Então, as pessoas vão tentar sacar o dinheiro. Melhor estar com uma notinha uma em cima da outra nesse momento, para não ter nenhuma dor de cabeça, né? Parece que o pessoal está tendo dificuldade de sacar dinheiro do Wells Fargo. O Wells Fargo é um banco mais popular lá nos Estados Unidos. É tipo uma caixa econômica federal lá nos Estados Unidos. Então, é um problema muito maior. Porque esse banco, Silicon Valley Bank, como a gente falou, é um banco focado em empresas ali do Vale do Silício, como o próprio nome do banco diz, em inovadoras e coisa e tal. O Wells Fargo, não. É um negócio mais bancão de todo mundo, né? Não quer dizer que tenha problema, tá, gente? É que o pessoal está tão apavorado, que está todo mundo sacando dinheiro. Os bancos estão começando a segurar a coisa, né? Mas é preocupante esse tipo de coisa, você ter esse tipo de problema no Wells Fargo. E o FED, o Banco Central americano, já marcou uma reunião de emergência segunda-feira justamente para tentar resolver o que está acontecendo lá, tentar alguma coisa. A grande questão que surge é o governo americano vai bancar esse prejuízo? Ele pode fazer isso. Foi o que ele fez em 2008. Em 2008, como é que acabou a crise de 2008? O governo foi lá e botou uma grana na mão das empresas, dos bancos, para os bancos não quebrarem, né? Só que isso, o que faz aqui que vai acontecer? Você aumenta a quantidade de dinheiro, você imprime dinheiro para ajudar esses bancos. E aí, o que começa a acontecer? Primeira coisa, as outras empresas que estão mal das pernas falam assim, e vou falar que vou quebrar também que eu ganho dinheiro do governo, né? Eu estou aqui me apertando todo para pagar minhas dívidas, vou falar que eu quebrei, o governo me dá dinheiro. E isso funcionou em 2008, um monte de gente ganhou dinheiro na moleza nesse negócio lá em 2008, quando o governo resolveu fazer esse, bancar esse tipo de coisa. E outra coisa, como isso imprime dinheiro, isso gera inflação, isso deprecia a moeda. Então, se o Banco Central americano decidir intervir, isso pode ser pior. Não dá para saber o que é pior, tá? No final das contas, a verdade é essa. Porque eu falei para vocês, o SVB quebrou. Mas o problema de banco quebrar é justamente o efeito secundário, é a contaminação de outras empresas. A gente já viu aqui, o SDC foi uma que já quebrou agora. Por quê? Porque é a empresa de cripto, então a gente já sabe que ela está na merda. Mas as empresas que não são cripto, na segunda-feira é que a coisa vai começar a pegar fogo, né? Para a gente ver quem é que está vivo, quem é que não está vivo. E aqui no Brasil, por exemplo, Nubank, Quinto Andar, Jim Pass, Créditas, Log, iFood. Repara que várias empresas de tecnologia estão aqui, têm relacionamento com o SVB, tá? Uma coisa importante também, pode ser que elas não tenham dinheiro no SVB, pode ser que elas tenham só pego emprestado dinheiro, alguma coisa assim, né? Não dá para saber, mas é um risco. Vamos torcer para não ter nenhum grande problema nisso daqui, né? Agora, nem tudo é ruim, né? Olha só, a SVB é o banco das companhias do clima, do pessoal ESG, né? Então, o Ryan Maui aqui está falando, olha só, a implosão do SVB. O planeta está em risco. 1.500 companhias de clima estão seguradas pelo banco, estão usando o banco, né? Então, nossa, isso é muito arriscado, o nosso planeta pode desaparecer por causa da quebra do SVB. Esse pessoal quer muito que o governo socorra o SVB, né? Mas, realmente, eles têm uma coisa voltada para ESG, para clima e coisa e tal. E aí, o pessoal está até brincando aqui, né? Porque, olha só, não é que o ESG do SVB vai funcionar, né? Porque agora o footprint, o carbon footprint deles vai ser zero, né? Porque vão deixar de existir, né? Não vão ter mais problema, né? A verdade é essa, né? O que esse pessoal do clima quer é isso mesmo, as pessoas morrendo, as empresas fechando, porque essa é a única maneira de você, de fato, causar menos impacto no meio ambiente, né? Enfim, é preocupante a situação. Segunda-feira que a gente vai ter uma noção melhor de como que isso vai impactar outras empresas, outros bancos no mundo real. Nesse momento aqui, tem um monte de gente lá nos Estados Unidos fazendo conta, aqui no Brasil também, quanto é que tinha disposição no SVB, como é que vai ficar a coisa agora. Certamente tem muita gente tendo um final de semana preocupante aí, esses dias, né? E bem, é aquele negócio, a gente sabia que o clima econômico não seria bom esse ano, que haveria recessão esse ano, a situação não está boa, mas uma coisa é recessão. Recessão a gente já esperava, outra coisa é um estouro de bolha desse tamanho aqui, isso tem potencial bastante destrutivo, vamos torcer para o menos pior. Até porque aqui no Brasil, com o governo gastando demais, com o Lula falando que não tem que poupar, não que tem que torrar dinheiro mesmo, você pode imaginar como é que vai ficar o humor dos investidores aqui com uma crise global e um idiota no Palácio do Planalto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Música 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 Tchau.